O Tigre de Aço perdeu para o Itabuna jogando em casa pela Série D do Campeonato Brasileiro. Aí, com a vitória o time baiano assumiu a vice-liderança do grupo 4, aliás, do grupo, né, com 4 pontos. E o Ipatinga fica em sexto, aí, com apenas 1 ponto. Ah, mas dá tempo ainda, balança a rede. O primeiro tempo do jogo foi marcado por falhas nas duas equipes. Mesmo assim, a partida abriu o placar logo no início. Aos cinco minutos do primeiro tempo, em uma jogada atrapalhada na zaga do Itabuna, o Ipatinga marca o primeiro gol da partida. Aos 16 minutos, Riquelme sobe mais que a zaga e empata o jogo para o Itabuna. Final do primeiro tempo, tudo empatado em um a um. No segundo tempo, as duas equipes voltam diferente em busca do resultado e criando chances de gol. Aos oito minutos, o jogo é parado por causa dos irrigadores acionados próximos da grande área. Aos 15 minutos, o Itabuna, em uma jogada individual, leva muito perigo ao gol do Ipatinga. Aos 23 minutos, em cobrança de falta do Itabuna, o camisa 6 manda direto para a mão do goleiro. Aos 27 minutos, o camisa 11 cobra falta e o goleiro do Ipatinga espalma. Aos 30 minutos, depois de receber o passe, o atacante do Itabuna domina e bate para a grande defesa do Ipatinga. Aos 36 minutos, o segundo tempo, o treinador reclama e recebe cartão amarelo. Aos 41 minutos, em um cruzamento na área, a zaga do Ipatinga vacila, o atacante sobe e faz de cabeça 2 a 1 para o Itabuna, virando o placar. Aos 44 minutos, o Ipatinga perde a bola no meio do campo e, no contra-ataque, Manuel faz 3 a 1 para o Itabuna. Já nos acréscimos, aos 49 minutos, o Ipatinga diminui o placar. Em um chute forte de fora da área, acerta o canto esquerdo do Itabuna. Fim de jogo, Ipatinga 2 e Itabuna 3. O próximo jogo do Ipatinga será no dia 14 contra o Democrata de Sete Lagoas. A equipe que está sendo formada agora, então vai ter muito trabalho, nós já estávamos falando isso durante a semana, então agora é esfriar a cabeça, segunda-feira temos a apresentação, vamos lá. Teve muita coisa boa também, né, diante da partida, eu acho que nós iniciamos muito bem a partida, levantar a cabeça que nós não temos muito tempo para chorar, temos que começar a trabalhar para a próxima partida fora de casa, temos total condição de chegar lá e buscar os três pontos. Tem que vencer uma fora, né, pelo menos uma, né, é.